A era das máquinas está chegando, inclusive, alô robôs, alô inteligência artificial. Quando vocês tomarem o planeta, sou brother, hein, não me mate. Seguinte, a Opta Analyst do site de Analyst.com, um supercomputador lá com uma inteligência artificial, um site especializado em estatísticas e previsões baseadas em estatísticas e números variáveis do futebol, previu e cravou o segundo a inteligência artificial lá com um supercomputador e uma coisa lá muito louca. O campeão dessa Champions League, saiu agora no final de fevereiro, até rolou já as oitavas de final, alguns clubes já foram eliminados, né, tipo Brugio, Borussia, mas tá aqui o campeão dessa temporada, que é o Real, não é o Real, o atual campeão é o Bayern de Munique, segundo eles, com 25,9% de chances de erguer o troféu lá em Istambul na final, no dia 10 de junho. Tomara que seja em Istambul, né, porque era pra ser várias vezes, foi adiando, enfim, o Bayern é o favorito da inteligência artificial, baseado em resultados, desempenho de jogadores, estatísticas dos confrontos e variáveis e cálculos que a gente não vai conseguir fazer, matemática só tem o ensino médio, tá, depois... Então o Bayern de Munique lá do Nalgues não é o favorito, não sei, cara. O Bayern tem patinado pro padrão Bayern lá na Bundesliga, né, embora lidera, né, empatado lá com o Borussia, em outras temporadas estaria muito à frente, mas na Champions tá aí muito bem, foi 100% de aproveitamento na primeira fase e tal, tá tranquilo aqui nas... ganhou do Paris Saint-Germain no primeiro jogo, o jogo, inclusive, de volta é hoje. Vamos ver. O segundo é o Manchester City do Guardiola, com 20,6%, tá ali na luta pra ganhar a Premier League, né, o Arsenal tá na frente, é um bom time, embora o Manchester City sempre bateu numa trave. E o terceiro é uma surpresa ou não surpresa? É o Napoli. Todo mundo nessa altura, né, da temporada fala, pô, o Napoli favorito? Mas o Napoli é uma surpresa do Campeonato Italiano, na verdade. Já é uma realidade, né, lá com o Ocimen, baita centroavante, lidera o Campeonato Italiano, tá ali em terceiro com exatos 10,9%, e aí o Real Madrid em quarto com 6,8%, o alto ao campeão. Mas não faz uma grande temporada, sobretudo na La Liga, né, na Champions tá indo bem e tal, aplicou, goleou o Liverpool, né, lá em Liverpool, foi campeão mundial, é um time que dá pra menosprezar, pelo amor de Deus, além da tradição, o maior ganhador de Champions, tem Vinícius Júnior, Rodrigo Bezema, Modric, Kroos, enfim, é um baita time. E aí você tá vendo na tela os outros times, né, tem a Inter com 5,2, o Borussia com 4,2, já tá fora, né, o Chelsea passa por cima, Paris com 3,6, Chelsea 3,4, Porto 3, Benfica 2,8, Benfica que despachou o Bruges, né, ontem, Tottenham 2,5, Leipzig 2,4, Milan 1,6, Frankfurt 1%, e o Bruges com 0,1, o Bruges que já foi eliminado pelo Benfica, né, tomou 7x1 no gregado, ontem tomou 5x1 em Lisboa, pelo menos isso a inteligência acertou, né, o Bruges foi o pior das oitavas de final. Lembrando que a eSport utilizou um sistema lá, né, ela que faz o FIFA, utilizou um sistema pra adiviar quem seria o campeão da Copa do Mundo no ano passado, né, de cravar a Argentina e a Argentina foi o campeão. Vamos ver se a OptaAnalist consegue acertar baseada nas suas mil variáveis, o super computador, inteligência artificial, software, quem vai ser o campeão. Você concorda? Pra você quem vai levantar o orelhinho dessa temporada? Comenta aí, vamos trocar aquela ideia, beleza? Falou, abraço e tchau. Tchau. Tchau.